O nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. A graça de Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão com o Espírito Santo, estejam sempre convosco. Que Deus seja Deus, que Deus seja Deus, que Deus seja Deus. Agora eu vou sossegar. O casamento se baseia no consentimento mútuo e irrevogável, pelo qual o noivo e a noiva livremente se entregam e se recebem um ao outro. Por isso eu lhes pergunto, Reginaldo e Viviane, é de livre e espontânea vontade que vocês querem se unir? Sim. Se for do conhecimento de algum dos presentes, algo que impeça a realização deste casamento, que o diga agora. Tito, mas que marmota é essa? A anãzinha gorda tinha que estragar o meu casamento, né? Ainda rebanhou o outro sonso. Calma. Não tem assim, minha filha. São apenas crianças saudosas da mãe. Entenda e perdoe. Nunca! São dois traidores, desgraçados. E a mãe era uma otária, uma burra. Calma, Viviane. Calma, você vai piorar as coisas assim. Calma. Tira aquela foto dali. Alguém tira a foto, por favor. Não se atreva a se meter nisso. Você não vai esfregar essa lama de ser envergonhíssima lá na nossa cara. Sebastião, pelo amor de Deus. Mas de que lama? Que lama que ele está falando? Estou satisfeito, então? Era isso que vocês queriam? Era? Peraí, gente. Isso aqui é um casamento ou lavagem de roupa suja do padre? Recomece a cerimônia e, por favor, vá direto ao que interessa. Por favor. Deus confirme o compromisso assumido pelos noios e derrame sobre eles suas bênçãos. Que Deus uniu e o homem não separe. Amém. 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 Calma, Viviane. Essas alianças, Viviane. Dá para sua filha enfiar no... Eita! Tá doida, tá? Eu sabia! Eu sabia! Eu estava adivinhando, meu Deus do céu! Calma, Viviane. Calma. É nisso que dá me meter com uma família de branco, de selvagem, de retirante nordetino. Vocês são os últimos descendentes da família do homem de Neandertal, meu amor. Deviam estar sendo estudados pela ciência porque estão o elo perdido. Não é nada disso, Viviane. Por favor, tenta se acalmar. Eu tinha certeza. Eu planejei nosso casamento nos mínimos detalhes. Eu batalhei tanto, meu Deus. Deus sabe o quanto que batalhei. Eu rastejei. Eu engoli todos os sapos acreditando que um dia eu ia chegar lá. Mas no fundo, no fundo, Naldo, no fundo mesmo, sabendo que eu estava fazendo possível o impossível para casar contigo, no fundo, eu sabia. Era a intuição que me preparava para o piote. Uma sombra me afligindo. Para! Eu sabia que no fim ia sobrar para mim. E sobrou no Naldo! Estragaram com o meu casamento! Eu estou com o meu casamento! Eu fiz isso! Eu fiz isso! O que é isso, Viviane? O que é isso? Para com você estar rasgando o seu vestido de noiva! Para com isso! Para com isso! Para! 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 Agora chega! Eu sei! Eu sei! Eu sei que você está furiosa demais e por isso você não está conseguindo enxergar além desse escândalo todo. Mas não importa! Pois é, tanto faz! Sua cerimônia não foi exatamente como você esperava. O que importa é que ela terminou! A gente está casado! A gente está casado, Viviane! Casado! Nós dois! Minha rainha! Eu e você é casado! A gente está casado! Não! Ainda não! O casamento só vale se for no civil! E esse ainda não se realizou! Não tem problema! É só a gente descer de novo! Só depende da gente! Pronto! Esquece o que aconteceu! Tá? E vem comigo! Vem! Minha rainha! Vem! 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 Vem comigo! Vem! A gente vai! Então vamos! É! Vamos sim! Depois! Depois! A gente vai fazer um sexo! Agora! Se não vai conseguir me acalmar! Então vem! Eu também não gosto de Viviane! Ela sabe! Todo mundo sabe! Mas não posso compactuar com o que vocês dois fizeram! Muito bonito o senhor! E ir atrás da cabeça dela! Ao invés de tentar frear o que ela queria fazer! A gente está junto! Né? Se não abre! Acho muito bonita a amizade de vocês dois! Pena que seja para fazer coisa errada! Vocês conseguiriam passar por duas crianças mal educadas e pirracentas! Foi de pirraça mesmo! Essa Viviane aprendeu a não se meter com a gente! Eu queria estragar o casamento dela e a gente conseguiu! É muito bom! É muito bom! É muito bom! É muito bom!